Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou trazer-vos um vídeo a testar vários produtos. Eu testei produtos que recebi, que nunca tinha usado antes, não é? Então vou partilhar convosco a minha maquiagem toda com first impressions. Eu acho que é super interessante este tipo de vídeos, porque basicamente vocês veem a minha reação, o mais honesto e sincero possível, a cada um destes produtos. Se querem ver todos os produtos que usei, continue a assistir. Vamos então começar. Eu selecionei alguns produtos que aqui tinha e queria imenso experimentar. Vamos então começar pelo primer. Este é da Yves Saint Laurent All Hours Primer. Ui, isto parece-me super claro. Será que isto é só protetor? Eu não estou a perceber o que isto é. Diz base de tan long. Vou encarar isto como um primer, se vocês... Ups, já espera aqui mais. Não estou entendendo. Eu fico sempre encarnada quando põem creme, portanto é um processo normal. E agora sim, vamos passar à base. Eu tenho aqui esta base de Lancome, que é a Tan Idol Ultra Wear. Não sei se é preciso desabenar ou não, mas tenho a deparada aqui há tanto tempo que eu vou dar um abenico nela só para ter a certeza. Vou usar a cor número 3 e vou aplicar com um pincel da Zoeva 12... 12 não, 102 Silk Finish. E vou começar por aplicar. Acho que ela tem uma cobertura leve, mas deve ser uma base que dá para construir. Mas mesmo assim, com uma só aplicação, eu acho que a cobertura é ótima e corresponde exatamente ao meu tom de pele. Vê-se bastante bem os meus poros. Eu acho que é uma base levezinha. Vou-me aproximar, se vocês conseguirem ver. É uma base levezinha. De um lado e do outro. Percebem? Acho que ela é um bocadinho oleosa para o meu tipo de pele. Bem, base aplicada. Vou passar agora ao corretor. O corretor que eu estou a usar, que eu vou experimentar, é este da Nabla. Por Light Peach. Eu recebi todas as cores. Portanto, se esta não for a minha cor, eu tenho ali 50 milhões de outras cores. Eu já ouvi falar muito bem nestes corretores. Portanto, eu estou muito curiosa para experimentar mesmo. E vou fazer assim aqui. Acho que é um pouco claro. Mas, não sei. Eu fui buscar o Cream Peach. E vou fazer batota. Vou aplicar mais uma camada. Porque eu achei esta muito clara. Vou aplicar só um bocadinho para corrigir esta cor. Bom, corretor e base aplicadas. Eu vou vos mostrar, então. Vou dar uma pequena pontuação. Porque eu acho que é essencial pontuar isto. Quanto à base, eu achei que ela cheira super bem. Ela tem ótima cobertura. É construível. Podemos fazer várias camadas ou não. Se é mais indicada para o meu tipo de pele, eu acho que médio. Podia ser um bocadinho mais seca. Mas eu aqui em câmera vou sempre ficar com um aspecto mais oleoso por causa desta Ring Light. Acho que vou dar 8 pontos. Eu não dou 10 pontos. Porque ela não é ideal para o meu tipo de pele. Mas é super levezinha. Eu acho que quem gosta de sentir basicamente uma textura bastante leve e líquida na pele, vai adorar esta base. Quem gosta de base com mais cobertura e mais seca, se calhar esta não é mais indicada. Agora que eu estou a pensar, se calhar tem a ver com o primer também que eu apliquei antes. Eu achei o primer um bocadinho gorduroso. Portanto, pode ter a ver com isso. Daí a minha pele estar mais oleosa e brilhante. Quanto ao corretor, eu acho que o primeiro eu não acertei na cor. Este é o da Nabla Close Up Stay Full Smooth Concealer. Na cor Cream Beige. Esta sim é a minha cor. Eu gostei do corretor. Achei que ele tem boa cobertura. E que tapou bem as minhas olheiras. Não tenho nada a dizer deste corretor. O pó que eu escolhi experimentar é este da Nabla. Que é o Close Up também da mesma gama dos corretores. Ele veio com um pincel. Que eu também vou testar. E aquilo que eu costumo fazer é deitar o pó assim na tampa. Pronto. E isto assim está cheio de pó aqui. E agora com o pincel. Eu gosto de fazer baking. Eu não sei se este pó é para baking. É sim senhora. Baking and setting powder. Portanto, eu vou fazer baking. Assim aqui. Bem, vamos agora deixar este pó de baking atuar. E vamos passar para o bronzer. Eu escolhi um bronzer da Guerlain. É este o bronzer. O bronzer tem assim uns brilhantinhos. É o Terracota Sun Tonic Powder 03 Natural Burnettes. Portanto, vamos lá experimentar. Vou aplicar bronzer. Não para fazer contorno. Mas para fazer o efeito de bronzear a pele. Só com este pó já estou sentindo muito mais modificada. Graças a Deus que eu estava a um óleo. Mas não queria estar a dizer isso já. E eu sei que o bronzer não serve para fazer o contorno do nariz. Mas eu gosto sempre de pôr um bocadinho de bronzer nas laterais. Só uma nequinha para ficar mais equilibrado. Percebem? E agora com um pincelinho assim, bem grandão, vou... Oh, se calhar devia usar o da NABLA, não é? Vou usar o da NABLA porque é o do pó. Ush, acho que abusei aqui um pouco no bronzer. Bem, vamos então avaliar este pó. Eu gostei imenso do pó. Eu acho que ele é um bocadinho mais branco do que aquilo que eu estava à espera. Porque ele reflete, faz um bocado isto que está a acontecer aqui em câmera. Que é, eu ao vivo não estou com esta parte tão clara. Nem tão vincada aqui com o bronzer por causa do... Da aplicação do... Ter feito o baking. Mas, ao vivo ela resulta super bem. Pontuação para este pó será... Também 8. Ai, eu não cheguei a dar uma pontuação ao coisa da NABLA. Eu, ao este caráter da NABLA, dou-lhe um 9. A paleta de iluminação que eu vou usar é a Afterglow da Urban Decay. E ela é... Não é na coordenada, é a Afterglow. Temos então um mais rosa, um mais dourado. E aquele que vamos usar é o rosa. Porque assim faço um dois em um. Tipo uma espécie de blush com iluminação. Estão a perceber? O iluminador é aquela coisa que os outros veem e nós não vemos. Eu gosto de aplicar assim aqui nesta zona. E eu gosto do facto dele de ser assim meio rosa. Bem, entretanto, depois deste vídeo, eu vou treinar. Portanto, vou super maquilhada. E depois perguntam-me porquê que eu me maquio para ir para o ginásio. Eu não me maquilhei para ir para o ginásio. Vou aplicar. Eu não gosto muito de estar a reluzir cor de rosa no nariz. Estou desculpado, estou com salvo. Mas gosto de ter assim um douradinho. Por isso vou usar a cor Side Piece em vez da Peroxid. Assim aqui na cara do nariz. Assim aqui. Pronto. Assim aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui no pouquinho. Gostei. Amei. Está feito. Gostei muito. E vamos dar um... Será um set desta vez. Porque eu acho que ele não é muito pigmentado. Tipo... É assim para o dia-a-dia. Assim dá assim um blowzinho. Passando agora à paleta de sombras que eu vou usar neste vídeo. Estão preparadas para esta paleta? Então, eu vou experimentar esta Chocolate Gold. Eu sei. Eu acho que isto já saiu há imenso tempo. Mas eu ainda não experimentei. E amei as cores dela. Porque são assim. Eu gosto muito dos tons assim terra, chocolate para o dia-a-dia. Portanto, eu vou usar algo... Vou fazer uma maquilhagem mais que eu uso no meu dia-a-dia. Querem que eu aproxime? Vou aproximar. Bem. É assim que está a minha pele. E vamos então fazer a maquilhagem de olhos. Vou usar então este Cacoa Truffle primeiro. Para definir o meu côncavo. Eu gosto sempre de usar um castanhinho. Vou aplicar assim em movimentos circulares. Com este pincel que eu amo. É da Zoeva. É o 228 Luxe Creams. E vou aplicar aqui no canto externo. Acho que ficou bem esfumado. E agora eu vou aplicar a sombra preta. Só um maniquita de nada mesmo. Por isso vou experimentar a verde em vez daquela castanha. Que eu estava a dizer que ia usar há bocadinho. E vou de verde. Espera, hoje em dia. Hoje vou a ter o verde em toda a pálpebra nova. Acho que foi preciso fazer algumas camadas para conseguir esta pigmentação. Mas acho que está muito giro. E não cai muita sombra para baixo. Portanto, isso é um ponto positivo. E agora vou usar aqui este pincel da Zoeva também. O 225. Para esbater o verdinho. Vamos ver aqui neste cantinho. Já está praticamente esbatido. Uau! Gosto muito. Só aplicar um bocadinho de sombra aqui. Para regalçar o meio aqui a artesã. Vamos agora passar ao teste. Eu acho que não vai ficar muito bem. Mas é só para experimentarmos. Porque eu queria muito experimentar aqui o eyeliner da Guerlain. É um eyeliner super estranho. Que vem assim. Estão a ver isto? Aqui. Quero perceber se ele vale a pena. Vamos a isto. Estão a ver se é mais fácil com uma caneta do que com isto propriamente. Ui! Aqui. Uuuh! Esta parte é estranha. Acho que isto não me facilita a vida, malta. Acho que isto só complica mesmo. Aqui está as tantas. Pinta onde eu não quero. E não pinta onde eu quero. Ui! Estou a fazer asneio. Já apliquei um olho. E devo confessar que foi uma tarefa super difícil. Eu estou a gostar da fórmula do produto em si. O líquido parece ser bom. Mas... Eu acho que isto não torna a aplicação fácil. Supostamente isto devia ser uma coisa tipo... Uau! Como é que nunca ninguém pensou nisto antes? Isto vai resolver a minha vida. Mas não. Eu acho que isto não resolve a vida de ninguém. E só complica. Portanto, eu vou ter que dar um 5. Porque metade do produto está ótimo. Que é o líquido em si, o produto em si. Mas esta inovação, ou a tentativa de inovação, acho um big fail. Pronto. Agora eu tirei um bocado de zoom. Porque senão parecia-me que vocês estavam na minha cara, não é? Agora, aquilo que eu vou experimentar, já nem sei o que é que é. Portanto, temos... Já fizemos a pele toda. Temos um rimel para finalizar os olhos. Eu vou experimentar este rimel da Yves Saint Laurent. Ele é na cor 4, I'm the Illusion. Que é uma fórmula com alguns brilhantes. E ele é castanho. Assim, com algum brilho. Amo este rimel. Adorei este rimel. Está só espetacular. Vamos falar a diferença de um olho para o outro, com o eyeliner e com o rimel. Faz total diferença. E agora vamos passar, sim. Ainda tenho que ir ali escolher um blush. Mas vamos agora passar à boca. Eu também escolhi um produto de inversão a ra, engraçado de coincidência. Que são estes batons. Eu recebi estes batons todos e estava morta para experimentar. E devo confessar que já experimentei. E amei a consistência. Mas vou experimentar esta cor. Porque eu ainda não experimentei esta cor aqui com vocês. E o facto do aplicador ser assim facilita bastante a aplicação. E torna tudo muito mais preciso. O kit de sobrancelhas que aqui está. Que também é da Guerlain. Portanto, eu escolhi outro produto da Guerlain. Para dar uma chance. Vou levantar assim aqui. Bem, eu acho que isto é totalmente um tom abaixo da cor que eu precisava. Este... Eu não disse o nome do produto, mas é La Petite Rope Noir Brow Duo. E deste lado temos este lápis iluminador mega. Que vamos aplicar aqui em baixo da sobrancelha, neste arco. E esbater assim. Temos então a maquilhagem terminada. Devo dizer-vos que amei esta máscara. Acho que é tipo o produto de revelação aqui deste tutorial que eu estou a fazer. Porque eu adorei. O produto que eu menos gostei foi então este da Guerlain. E não adorei o primer. Acho que tornou a minha base super gordurosa. E também adorei este coisa da NABLA. Porque acho que no final de contas não ficou nada branco. A pele está perfeita. E agora eu até ia fazer o cabelo. Só que o que acontece? Tenho que vir embora. Portanto não consegui fazer o cabelo. Mas vou para o ginásio assim. Bela. Olha só. Pronto. Por hoje é tudo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal. Ativar o sininho das notificações. E por hoje é tudo. Um grande beijinho a todos. E até a próxima vídeo. E por hoje é tudo. E por hoje é tudo. E por hoje é tudo. Tchau.